Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com uma peça simétrica que tem faces planas que interceptam um semicilindro. Começamos modulando pela VS. Observem que temos apresentadas só duas vistas, a VA e a VS, portanto podemos fazê-la tanto pela VLE como pela VLD. Temos profundidade 5, altura 3 e largura 12. Traçamos uma horizontal e uma vertical para fazer o triângulo retângulo 7 por 4, das horizontais a 30 graus da isométrica. Para a largura, estipulamos uma distância e consideramos que esta corresponde a 6 unidades de módulo. Copiamos com a lapiseira e transferimos adiante, perfazendo os 12 de largura da VA. Subdividimos. Copiamos 5 partes para a profundidade pela VLE. Colocamos sobre as verticais a altura de 3 módulos copiada da modulação já marcada. Para o ponto do fundo, que fechará a tampa da caixa, marcamos a medida de profundidade sobre a face frontal, elevando uma vertical. Traçamos uma horizontal que passa pelo ponto da altura mais à direita da face frontal e copiamos a distância abaixo da horizontal para cima da mesma, determinando, então, o ponto mais ao fundo da tampa. marcamos o centro da caixa. Determinamos a altura daqueles elementos que estão nas laterais do semicilindro. Esboçamos os limites da curvatura, que tem de diâmetro 6 unidades. Também esboçamos os limites dos quadrantes para a parte interna, ou túnel, do semicilindro. Sobre as diagonais, podemos dividir em 3 partes, passando a curvatura do arco um pouquinho além do ponto mais extremo. Dessa forma, obtemos uma deformação mais correta para o arco. Atrás, em paralelo, fazemos também uma diagonal e traçamos a geratriz limite até o fundo. Ligamos, em arco, a geratriz à tangência do centro. Os elementos laterais ao semicírculo têm recuo frontal de uma unidade. Esse recuo intersecciona o semicilindro, fazendo também uma curva que adapta o elemento plano à face cilíndrica. Copiamos a curvatura da frente no fundo. Temos que desenhar os rasgos circulares dos elementos laterais. Para isso, marcamos os centros e fazemos os quadrados que os circunscrevem. Traçamos e levamos as informações, como por exemplo as tangências, para baixo, para esboçar o tanto de curvatura que deverá aparecer. Fazemos, da mesma maneira, com o elemento plano do fundo da peça. Fazemos, da mesma maneira, com o elemento plano do fundo da peça. Vetemos. Não, não se leva. A proposição de cânderação de studying building muchas longas inanças. Mesmo climáticamente. Manual de General de Ensino, da mesma hora, quase Sketchão... Comercially com aorth자. Vamos! Vamos, pessoal! Vamos! Vamos! Achuramos as faces da VLE com mais carregamento. À medida que a curvatura se volta para cima, aumentamos o distanciamento. Observamos que as linhas de achura devem ser uma tonalidade mais leve que as linhas de borda da peça, para não confundir. Reforçamos a peça e principalmente a base para destacá-la. Ok! Ótimo trabalho! Até a próxima!